Você sabe o que é leishmaniose? A doença que é transmitida por um parasita pode afetar, além dos humanos, cachorros também. Mas com o tratamento certo, o animal pode viver por muitos anos e com bastante qualidade de vida, viu? Vamos saber mais sobre esse assunto com o Julinho Cazares no quadro SOS Pet. A leishmaniose é uma doença silenciosa que pode atingir os nossos pets. E essa doença, infelizmente, não tem cura e pode ser um tratamento feito para o resto da vida dos nossos melhores amigos. E para você saber se o seu pet está saudável, se ele tem chances e como você pode fazer o tratamento dessa doença, fica ligado agora que a gente vai tirar todas as suas dúvidas aqui no SOS Pet. Leishmaniose, palavra difícil que dá nome a uma doença preocupante. que é transmitida pelo mosquito palha. Existem dois tipos da doença, a cutânea, que são feridas na pele, e a visceral. Essa segunda é mais comum em cachorros. Ela afeta diferentes órgãos e pode causar paralisia nas patas traseiras e precisa de monitoramento constante, para impedir que outras partes do corpo sejam comprometidas. É importante ficar de olho em sinais como perda de pelo, emagrecimento repentino, perda de apetite e até mesmo crescimento exagerado nas unhas do cachorro. Na pele, alguns dos sintomas visíveis para ficarmos atentos são... Doenças cutâneas, granulomas, lesões de pele que sangram, que aparecem, tanto em extremidades, leito de unha, ponta de orelha. Ou tem os animais que não têm essas lesões também, tá? Isso depende muito de onde que o parasita está se instalado. A Suzy foi diagnosticada com leishmaniose há oito meses. No começo, foi um susto para a Daniela, ainda mais depois de descobrir que o tratamento é para a vida toda. Ela ficou muito anêmica, muito magrinha. É difícil, foi difícil. Pelo menos uma vez por mês a gente faz um controle de hemograma, porque ela tem uma anemia persistente também, né? E pode curar em algum momento o cachorro estar livre dessa doença, em algum momento da vida dele? Não, não. Ela não tem cura parasitária, né? A gente consegue fazer o tratamento, e o tratamento é para o resto da vida. O veterinário explica como prevenir a contaminação. A prevenção, principalmente, é a gente evitar o vetor, que é o mosquito, com certeza também. As coleiras repelentes são ótimas. Todas as coleiras com piretróides e derivados de piretróides, que nem a que ela está usando, que todo animal doente, ele precisa para não contaminar outros também e o próprio ser humano, que é uma zoonose importante também. Depois de entender mais sobre a leishmaniose, eu fui conhecer o Scooby, esse Border Collie de 5 anos. A Helena já o adotou no final do ano passado, sabendo da doença. Tinha 4 aninhos quando ele foi adotado pelo abrigo. A família deixou para o eutanasiar, porque descobriu que estava com leixe num banho recorrente de pet shop. E aí a veterinária ligou para o abrigo para poder avisar que estava com um cachorro e que não podia eutanasiar. E foi feito o tratamento e ele agora faz um controle comigo aqui, pela clínica veterinária. Tem um doutor que cuida dele. E a cada seis meses ele faz todo um check-up completo, mas a vida que segue. Acostumou com a casa, aí fica no sofá, brinca, se diverte, tem um monte de bolinha. Todo mundo mima bastante. Hoje em dia ele é meu melhor amigo. Hoje em dia ele é meu melhor amigo.